E aí, Juno? Não, essas varetas aqui é nossa. Não! Também o cara quer tudo, mano. Aí não dá não, João. Poxa, eu já te dei folha? É, tio. Já ganhou a folha e daqui a vareta. É, tio. Rapaziada, mano, é o seguinte, ó. Tô com o meu mano Rogerinho, tô com o meu mano Joãozinho e o meu mano antes. Salve, troca. Esqueça tudo. Ô, Petro, ô, Petro, ô, Petro. Não arrasta não, Petro. Ô, Petro, pra nós gravar, gente. Traz aqui, traz aqui, tio. E aí, Bruno? É pra nós gravar, mano. Traz aí, João. Tô cansado. Mano, é o seguinte, ó. Calma aí, calma aí, Rogério. Não faz ainda não, calma aí. Calma aí, cara. Quem dos três... Caixa d'água, pai! Caixa d'água! Ô, Petro, não arrasta não. Quem dos três aí é o melhor fazendo peixinho? Rogério! Rogério! Porque hoje você não sabe fazer. Josi é pior ainda. Rogério é o melhor. Rogério, você vai ter que ensinar os dois a fazer peixinho hoje, demorou? Dá palma desse moleque aí, eu tenho que ensinar esse cara aí. Você vai ter que me ensinar, meu. Eu não sei fazer ele. É, vai ter que ensinar o cara, tio, entendeu? Primeira vez que eu vou fazer um pipa aí com você. E, mano, ó. Primeira vez deles fazendo peixinho o quê? Que é que você quer com essa folha aí, rapaz? O cara rasgou, mano. Rasgou onde? Ó. Aqui, ó. Mano, Rogério vai começar. Qual é o primeiro passo, Rogério? Vamos fazer um peixinho, mano. Passar a cola na valeta de bambu. Olha a minha folha aqui, ó. Ó, passou a cola na valeta de bambu. E agora? Aí já vem na colação. Ó, os caras já estão pegando as valetas aí, ó. Ó, para aí, pega a valeta da pele. Tá fazendo? Passar a cola na valeta de bambu, certo, rapaziada? Aí, pensa, gente, esse amarelinho aqui, ó. Que quantos dos peixinhos tem esse bagulho aqui? É o biquinho, você fala? É o bico dele. Aí, coloca a cola na... Ó, calma, mano. Eu nem comecei ainda. E ó, o Joãozinho fazendo uma lambança, rapaziada. E agora? Faz o quê? Aí você estica aqui a folha para ficar retinha. Aquela esticadinha marota? Aí fica aqui até secar. Então fechou, mano, ó. Olha, uma camisinha fechou, borrado. Você viu aí, né? Ele ensinou o primeiro passo aqui, né, antes? Ó, não tem segredo, João. Se ele fazer assim, tropa, vai sair como? Topzera, pique do negro. Vai sair, vai sair. Ó, pique do negro, hein? Você lembra dos peixinhos do negro? Você não é da época dos peixinhos do negro, não? Eu acho que ele era. Não deixava escolher. Eu acho que ele demorava. Não deixava escolher o negro, né? Do negro lá de cima, ó. É. Ah, cara. Só tinha, ó. E aí do negro era só o da bad boy. Não tinha de outro, não. E você não podia escolher, não, tropa. Se ele desse, você tinha que levar. Quem lembra, lembra, rapaziada, mano. E, mano, a molecada toda aí fazendo peepa hoje, mano. Esse daqui é o meu. Olha aí. Aí, já é. Joãozinho pilantra, rapaziada. Bora, Joãozinho. Quero ver você fazer, Joãozinho. Ficou cansado. É? Vai fazer o contrário? Desenho pra fora? Ontem ele ia fazer assim, tropa. Ele... Meu Deus. Ei, o Joãozinho vai dar trabalho. Cadê a bola? Cadê a bola? Olha lá. É, deixa eu ver essa daqui, ó. Valeu. O Joãozinho vai dar trabalho. Ó, eu tô vendo, hein, rapaziada. Ó, já tem que ser a minha folha. Tira o pé de uma cara. Nossa, colou todo torto o Rogério. O Raju não queria parar, não. Ó, que merda, mano. O que foi, Joãozinho? A folha não fica parada, mano? Ajuda ele aí, Rogério. Ajuda ele aí, Rogério. Segura a esquiva. Para que foda, caramba! Tô ficando com dor de cabeça, mano. Você sai daí, meu irmão. Você não vai ajudar o cara. Meu Deus. Não, 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 não. Que? Uma fibra, hein? Nossa, as fibra aqui é dos montantes. Moleque, mano. Acho que tá até faltando aqui ainda. Não, não, não. Essa fibra aqui é dos. Acho que tá faltando um aqui ainda. O cara não sabe que o sabor aí, tio? Tá chapão? Que é o meu, tio. Que é o meu, tio. Ó, o antes. O antes tá dando a limpada na vareta. Muita cola, né? Tem que dar aquela... É, choco. Pra tirar o excesso, né? Senão... Aí, ó. Joãozinho, você já fez um peixinho e deu certo, Joãozinho? Não. Não? Hoje, será que sai? Tira essa mão do meu pipa! Tô segurando pra você, rapaz. Não precisa. A folha, ele sabe segurar sozinha. Sabe, é? Então, quero ver. E agora? Qual é o segundo passo pro peixinho ficar bom, mano? Ah, pro peixinho ficar bom, mano. Colar no bico. Colar no bico. Colar no bico, ele tá de madeira, né? A de fibra agora? Não, de madeira, né? Ah, pode crer. Nossa, soltinha, mano. Olha esse aqui do nego aqui. O nego ia dar isso aqui pra nós, ó. O cara fica... O cara sabe que tá secando o bagulho. Fica pegando. O bagulho tá secando, caralho. Ó, gente, ele vai secar assim. Você não sabe fazer pipa. Ah, fazer pipa? Não tem não, Bruno. Essa folha aí não tem não, mano. Não, entra. E os moleques que tu tu tá fazendo aí, rapaz. Tem mesmo 100 moleques aqui fazendo. Olha, agora vai secar rapidinho. Aí, aí sim, Joãozinho. Pensou, mano. Ele vai embora pra ver você hoje. Tá lá. Aí, leva embora, leva embora, leva embora. Leva embora, leva embora. Vai, leva embora, leva embora. Mano, essa mão aí, mano. Na moral. Toda enguiçada. Pô, no peito, pô. Morre, pô. Aí, vai esperar bater a secar. Vai esperar dar uma secada agora? Morre, pô, pô. Aí, o Júlio. Aí, eu já era. Mano, esqueça, ó. O Jairinho vai esperar secar. Ajuda ele a colar a fibra dele aí, o Jairinho. Para colar. Sim, sim. Vamos embora, mano. O antes ainda nem colou a dele de madeira ainda. O bicho é enguiçado, hein? Tá pior que o Joãozinho antes. Vamos ver, vamos ver o que vai sair aqui, gente. Vamos falar, Robiano. O que é esse caralho aqui? O que? O que é esse? Ó, vem aí, mano. Esse aqui. Ó, será que vai ficar bom esticadinho? Ó, que merda. Alguém segura essa poxa. Não, tem que deixar... Tem que deixar a folha pra cima, né? Ó, ó. Ah, ô, Petr. Você nem sabe fazer piba, Petr. Pelo amor de Deus, Petr. Esse aqui é o quê? Esse peixinho cansado aí, ó. Vou rasgar. Eu vou morder, eu vou morder os peixinhos. Eu tô falando. Vai, Petr. Ó, meus peixinhos, como é que tá? Sai daí, rapaz. Ó, deixa isso aí, minha peixinha. Vai me derrubar, Petr. Dá minha folha, tá te colando aqui, Petr, Petr. Ô, vai zoar o peixinhozinho, Petr. Caralho, mano. Ó, para, Petr. Para, cara, eu tô com o pão, tem tudo. Mano, esses caras é besta, mano. Sai daí, Petr. Vai zoar aqui, mano. Antes tá colando a folha. Ixi, João, enguiçou agora. Olha a chuva que tá, rapaziada. Vamos sair daqui, mano. Olha, Daviara, a chuva. Vamos sair daqui. Vamos ali pra margem ali, João. Rapaziada, o peixãozinho não vai dar certo, não. Vai pitar a mão, ó. Os peixinhos, tá aqui. Tá mó moral. Ô, cadê o Rogério? Já terminou o dele, já, Rogério? Deixa eu ver, mano. Deixa eu ver, mano. E aquele piti lá que o Enzo tava no Luísa? Sai fora. Aquele piti ali é o pior. O, 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 o... Não, não. Para, mano. Tá ficando bom o bagulho aqui. Olha o que o Brunel tá fazendo. Hein? Sabe o que quem falou golpe? O Luísa do Enzo? Foi o Marcos. Mano, rapaziada, ó. Do Rogério tá quase pronto aí, mano. O Brunel tá também. Tá vendo os anos pipa? Ah. O Brunel não pisou no meu vivo aqui. Olha o que fez com o bagulho. E agora? O cara estragou meu pipa, o Brunel, mano. Meu Deus, mano. O cara tá foda. Mano, quer pegar o Otafolha, não, mano? Toma banho, Júlio. Não, não. Pega o Otafolha, mano. Ai, cara. E qual do Rogério? Ele pegou o Otafolha, rapaziada. Cadeirinho de soma, mano. Tá, fez um do zero. E agora eu acho que sai, meu carvado. Top, hein, mano. Ó, do Joãozinho tá saindo também. Já deixa dar uma secada. Fica com essas colas de escola, não. Tem que pegar, não tem que comprar pra passar super bonde. É, mano. Passar uma cola daquelas que segura mesmo, né, Joãozinho? Super bonde. E o... Cadê o seu antes? Cadê o seu antes? Aí, tropa. Que que é isso aí, João? Caramba! Que que é isso aí, João? É... Sputnik. Sputnik, é? Pode. Mano, o cara já estragou duas folhas, mano. Meu Deus, mano. Vou usar essa folha aqui. João, tem que aprender a fazer, Rogério. Tem que aprender a fazer tipo com o Lucas. Era falta para... Pior que era mesmo. Pior que era mesmo. Mano, não dá, mano. Não vai sair nada aqui hoje, mano. Aí, ó. Eu tô sozinho a parada, mano. Daqui vai. Desisto, rapaziada. Desisto, mano. Você foi longe. Vamos tentar fazer um... Mano, tem que sair pelo menos um peixinho aqui, viu? Pelo menos um... Mas não deu. E o que que foi que deixou de escola? João, você não consegue fazer um panoiz aí, não, Breno? Pra salvar, vai pelo menos conseguir um aqui, mano. Porque o Rogerinho não conseguiu, mano. Desperdício. Desperdício. Desperdício mesmo, mano. João, deixa eu fazer isso aí que eu faço. É, vai colar a fibra no meio. Olha o antes, ó o antes, ó. Dobrado, ó. Mano, tô botando o pé que isso aí vai sair, João. Não, esse vai sair, mano. De quem? Sai daí. Isso aí parece que o cara... Pegou lá no morro. Cadê, pô? Só dá aquela esticada agora, Ante. Cadê, meu? Ó. Só dá aquela esticada agora, Ante. Só dá aquela esticada. Cadê o pé? Ó. Engregadinho, Breno, ó. Isso aí vai arrastar, hein? Você reeleou? É o barulho, mano, só um pincinho. Mas, se soltar, vou achar o bico lá, baldeado. Caralho, pô. Que comestível. Caralho. Tá bom. Ei, mano, o bagulho tá cansado, gente. Já desistiu, já, Jundi. Desistiu, já, Jundi. O tio não tá nem aí, mano. Cadê a cola? Ei, já fala, mãe do pé que solou. Ei, Jundi. Tá saindo, tá saindo. Mãe do pé que você que faz FGX já vai pegar. Ei, tem que limpar, tem que limpar. Ô, Jundi, o que você tá colocando na bota de tudo aí? Não, não vai me mader, mano. Meu Deus. O que o durex passava aqui, mano? Cara, estraga. Vamos ver aí, rapaziada. Se sair algum peixinho aqui, eu volto, mano. Porque o bagulho tá difícil aqui. Aí, rapaziada, ó. Um saiu, pelo menos, por enquanto, mano. Um saiu do Breno, mano. Do Breno saiu. Tô topo. Mano, eu tô achando que esse aí vai sair, vai ficar chato, mano. Ok? Esse cara roubou o meu peixão. Mas você não fez nenhum, mano. Esse cara roubou o meu. Mas você não fez nenhum, mano. Não, essa sacola molha muito, cuzão. Aí a valeta aqui, ó. O bico vai lá fazer assim, ó. Será que eu vou rasgar agora na hora da envergada? Esse cara vai dar uma secada pra lá, acho que não, hein. Dá uma secada boa, rapaziada. E tentar, mano, ó. Não tem nenhum bico aqui, senão vai ficar assim, ó. O peixão aí tem muito cuidado pra fazer, rapaziada. Mas a cola não... Ela é muito coisada, muito líquida. Tem que comprar super bond. É, mano. Tem que comprar aquelas de colar cana, né, João? É sério, pô. Colar cana. Segura elas, pô. O cara parece que tá com água na cola. É, mano. Isso aí é louco. Tem que comprar super bond. Vamos ver. Tem super bond que tá suave. Será que vai sair esse peixinho aí, João? Já saiu. Aí, quando eu envergonho, ela vai com esse solto aí, eu vou rachar, viado. Mano, eu não gosto de fazer peixinho por causa disso aí, mano. Fica soltando ali, ó. Me dá uma raiva, viado. Aí, rasga. É, tio. Enfola aí agora. Segura aí esse lado. Olha o tacão. Ó. Tem até um assistente aqui pra ajudar ele. Não vai. Não vai mesmo, não. Não vai mesmo, não. Aí, o camisão. Vai. É, pô. E essa coisa aí, preta aí. Júlio, Júlio. Já era a chave. O cara tá pegando aqui, mano. Dá ali. Você é louco. É só colar aqui. Deixa eu cair e colar aqui, ó. Será secar agora? Já tira do chão aí pro cara não enguiçar, mano. Ó. Será? Chave, rapaziada. Top, rapaziada, mano. Só o calhinho. Tem da raiva aí na banca aí, mano. Olha, o balanço. Só tá assim, trocou por causa da cola. A cola é muito roiada. É, mano. Isso é louco. Mano, espera daquela cicadinha pra você dar aquele acabamento, né, mano. Vamos ver como. Dá aquela envergadona aí. Sai daí, Júlio. Mano, aí, ó. Top, hein, rapaziada. Pensa tudo. Pichinho ficou responsa, ó. Olha os filhos do pezoca. Tá, tá gritando lá na porta. Pega aí. Ficou chave, hein, rapaziada. Vai deixando um likezão aí, ó. Vai deixando um likezão. Já passa no canal do menino da ZL. Já passa lá, já deixa muito likezão. Não esqueça, filho. Que o bichão tá comando. O baguinho tá louco. Já pode ir colando, já acha aí, já viando. Foi produção de pipa, filho. Já que se coisa acontece. Aí não vai sair, não, viado. Não é sacola, não, que você estica, não. Ah, por causa do... Tá arrumando a rua, né? Deixa eu fazer o que aí, João. Agora você tem que colar, cê. Pra fazer que tem flechinha. É? Não vai colar, viado. É, só meter um pedaço de fita aí em cima. Fica suave, João. Já era. Ó, moça, eu vou colar aqui, só. É, só passar uma fita aí do lado e já era. Fica suave. Vamos esperar aí terminar o acabamento aqui do peixinho, rapaziada. Aí a gente volta, mano. Ó, já era, rapaziada. Finalizado, mano, ó. Vale que vale. Taca esse negocinho aí por causa que a cola é muito água, mano. Mas suave, filho. Um único que conseguiu fazer o peixinho, mano. Um único. Ó, tropa, tudo rasgado aí no chão. É, mano. Só que restou foi o meu mesmo, ó. Mano, mas suave, estourou aqui, ó. Já vai deixando muito likezão. Comenta aí se vocês gostaram aí do resultado aí do peixinho. Esqueça, pô. Certo? Fizemos aí. Ó, saiu. Mano, deu sorte. Deu bom, deu bom. Para os outros caras, o Joãozinho não conseguiu fazer. O Rogerinho não conseguiu fazer. Só assim de estado, mano. Mas tá suave, mano, ó. Espero que vocês tenham gostado. Deixem muito like, se inscreve. Ative o sininho pra fortalecer. Segue eu no Insta lá, mano. E é nóis, rapaziada, mano. O pipa dos outros moleques não deu certo. Do antes deu certo. Primeira vez dele fazendo pipa. É nóis, mano. Tamo junto. Segue eu no Insta lá. Forte abraço. Falou.